Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, esta é a Rádio HDH. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. E se um dia você abrisse o Portal UOL? É, o UOL, grande portal no Brasil. E se deparasse com o tutorial ensinando você a limpar a sua bunda. Faz o seguinte, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Depois da vinheta, sabe essa notícia? Ela tem vídeo. Eu e você vamos aprender a limpar a bunda. Dá o play! Opa, tá começando o H do H. H do H. A gente tá morrendo! Ah, pensou que eu tava mentindo, né? Tava não. Olha só, há jeito certo de limpar o ânus? Sim, e é mais simples do que muitos pensam. E tem um vídeo. Vamos assistir? Como lavar o furico. Pra duas coisas. Pra morte e pro cheiro de cu. Mas pro cheiro de cu, eu discordo. Que tem jeito sim. E hoje eu vou fazer um tutorial aqui, que com certeza é utilidade pública. Cami, você vai ensinar as pessoas a lavarem a bunda? Vou. Ah, não. Você não vai fazer isso, Cami. Você não vai fazer isso. Dá o play. Vamos lá. Mas isso não se aprende na infância. Nem sempre. Muitas pessoas crescem sem nem sequer o pai e a mãe conversarem sobre isso. Sobre higiene íntima, sobre educação sexual. Então eu vou falar disso aqui sim. Vou ter a câmera mais longe aqui pra vocês conseguirem ver. Pra eu conseguir mostrar. Como que as pessoas geralmente fazem pra lavar a bunda? É. Elas pegam o sabonete, passam aqui e só fazem isso aqui. Certo? Só vão lavando, lavam pra um lado, lavam pro outro e passam a mão assim, mais ou menos. Só isso não resolve, gente. Assim vai ficar cheiro de cu depois, mesmo depois de lavado. Então como é que você tem que fazer? Quando você estiver lá tomando banho, né? Você tem que puxar um bumbum pro lado e puxar o outro bumbum pro outro. E quando você tiver com as suas mãozinhas... Mas peraí. Um pro lado, um pro outro. E quem vai limpar o cu? As duas mãos estão ocupadas mesmo. Ali, com o seu bumbum aberto, você vai pegar um dos dedos e vai lavar ali ao redor das preguinhas. Vai lavar ali dentro. Porque as preguinhas vão estar esticadas e todas as sujeiras que estiverem ali nas entranhas, né? Nas preguinhas, vão sair. E quando você lava sem esticar, aquelas sujeirinhas que estão ali no meio não saem. E por isso que fica um cheiro depois de azedinho, mesmo depois de ter lavado. Então, repetindo, afastou de um lado, afastou do outro. Com a mãozinha que sobe ali, ó. Caramba, eu não acredito que eu... Dá uma lavandinha nas pregas. Vivi pra ver isso. E depois de ter lavado o seu furico e o seu corpo todo, enfim. Você vai sair do banho, vai secar e vai lembrar de pegar a ponta seca da sua toalha. E secar bem a região. Afasta de um lado, afasta pro outro. Seca bem. Tenta não deixar úmido. Porque vai encostar a bunda com a bunda ali, ó. E se tiver molhado, vai feder depois. É, isso... Pra você também que vai na casa dos outros também, a dica dela é importante, né? Não vai pegar a toalhinha, ficar lavando o rosto. Porque você sabe que depois desse tutorial é meio arriscado. Compre um lenço umedecido. Essa é a dica. Segue. Então tem que secar bem, principalmente nesse cofrinho aqui, ó. Tem que secar. E eu fiz esse vídeo, gente, porque eu recebo todos os dias gente reclamando no meu Instagram que o parceiro ou que a parceira tem um cheirinho ruim lá atrás. Não, 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 não. Não vem, não. Não vem com esse papo, não. Aí ela forçou demais. Não, não tem gente no Instagram falando assim... Olha, Cami, eu quero saber como é que eu... Eu limpo o cu. Como é que dá um... Não, 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 não. Você tá forçando a barra. Não acredito em você. Você curtiu esse tutorial do UOL? Foi útil pra você? Curta, comente, compartilhe. Se inscreve no canal. Eu vou colocar assim na Thub. Aprenda como limpar a toba. Deu no UOL. E não me fala que depois... Ah, está apelando. Deu no UOL. Utilidade Pública. Vídeo da lacração. A Rádio HDH fica por aqui. A gente volta... Sei lá quando. HDH. Come on. Yeah!